Música E de te parunen, e de mi parunen Sia, e de onde vlale pozo Música E de te parunen, e de mi parunen Sia, e de onde vlale pozo Música E de poțin tiris, e de mar panxa Música Música E de ombretardez, e de mar pan Música E de te parunen, e de mi parunen Música Sia, e de onde vlale pozo Música 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 E aí de estar tudo na lhe já, já E aí de não já me soltudo, já E aí de akana que jana, E aí malakam ama. E aí de outbook mangue, E aí de iç上面 que chan, E aí, de hoje, vipendo, e aí E aí, de sartou na leça, E aí, de hoje, vipendo, e aí E aí, de hoje, vipendo, e aí E aí, de hoje, vipendo, e aí Vipendo, e aí 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 Legenda Adriana Zanotto